Rafa Kalimann aproveitou o final de semana para se divertir com seus seguidores. A ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e surgiu um questionamento pra lá de inusitado. O internauta questionou quantos centímetros tinha sua cabeça. Depois de ter suas intimidades expostas pela amiga Manu Gavassi... Amiga, você que tem um cabeção... Eu te respeito, meu. A nova contratada da Rede Globo resolveu tirar de vez essa dúvida e gravou um vídeo medindo a própria cabeça. Trazemos essa prova agora. Vai, Flá. A gente sabe. Deve ser... Deve ter que ir. 61. Eu falei... Eu não falei dentro da casa, eu falei quando na casa. Viu? Eu sou cabeçuda.